DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Só pra tu sentir tesão, eu vou fazer desse jeito Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu peito Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu peito Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu peito Rode 4, toma danada, tá com fogo na xereca Já virou a cabeça, puta, que ela sente e se revela Já virou a cabeça, puta, que ela sente e se revela DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Só pra tu sentir tesão, eu vou fazer desse jeito Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu peito Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Com o bico do revolve, vou passar no teu crelo Rode 4, toma danada, tá com fogo na xereca Tchau, tchau